E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao ComentaToon, canal do YouTube focado em decisões animados. E no vídeo de hoje, a gente vai falar de alguns temas bem interessantes que acabaram surgindo nos comentários do vídeo anterior. Onde nós apresentamos uma teoria que dizia que a Rosie teria corrompido as gems da terra para salvá-las do verdadeiro ataque das diamantes. E se você não viu e quiser dar uma olhada, clica aí no card para você assistir, beleza? E bom, como todas as teorias que criamos aqui no canal, a ideia de fazer os vídeos sobre elas não é só mostrar para vocês. O principal foco aqui é discutir as ideias e fazer a comunidade pensar mais nos detalhes dos Mystery Toons. E no último vídeo, a gente ficou muito feliz porque gerou uma discussão bem interessante. Principalmente por ser uma teoria bastante ambiciosa, pois reconta várias coisas que nós sabemos sobre a série. E também por causa de alguns argumentos que foram citados no vídeo. Por exemplo, a ideia do Steven Monstro no final do Steven Universo Futuro ser uma espécie de forma corrompida do protagonista. Onde muita gente afirmou que ele não estava corrompido. Também tem a ideia da Rosie ter definido Garnet e Pélula como uma bolha e ter feito o ataque. Fora que muita gente desconsiderou completamente a ideia da líder das Crystal Gems ter algum poder de corromper. Simplesmente porque se ela conseguiu corromper, ela teria como ter descorrompido as gems facilmente. O que nós sabemos que não foi o caso. E bom, a gente vai colocar em discussão esses e alguns outros temas no vídeo de hoje. Mas o fogo principal é falar justamente sobre o Monstro Steven. E tentar entender o que ele realmente era. E claro, a participação de vocês aí nos comentários é sempre bem-vinda. E vamos começar indo direto ao ponto falando sobre o Steven Monstro. Porque muito provavelmente muita gente caiu aqui nesse vídeo só por causa desse tema. Segundo a nossa teoria da Rosie ter corrompido as gems, Um dos argumentos que levam a crer que Rosie tinha sim o poder de corrupção foi o Steven Monstruoso que aparece no final de Steven Universo Futuro. Isso porque essa versão super poderosa e emocionalmente quebrada do protagonista seria considerada uma forma corrompida do Steven. Que acabou acontecendo por causa desse suposto poder da Rosie corromper James. Saindo do controle e afetando o próprio Steven. E bom, como eu disse, essa afirmação nossa do Steven estar corrompido nessa forma gerou uma série de comentários falando que o Steven Monstro não estava corrompido. E que na verdade ele usou o seu poder de mudar de forma para conseguir aquela aparência, seja de forma intencional ou não. Alguns de vocês até falaram que os próprios produtores da série confirmaram que o Steven não estava corrompido naquela forma de Monstro Godzilla. E bom, essa última parte aí não é verdade. Pelo menos nas buscas que nós fizemos para fazer a teoria do vídeo e depois para fazer esse aqui não existe nenhum pronunciamento dos produtores em relação a isso. E muito menos da Rebecca Sugar ainda, beleza? E caso você ainda tenha alguma dúvida sobre isso, na Steven Universo Wiki americana não tem nenhuma informação sobre o Steven Monstro ser uma dinha corrompida ou não. Nem na página do episódio I Am My Monster e muito menos na página do protagonista. E só por precaução a gente também checou a página do episódio Everything's Fine, que foi o episódio onde o Steven surtou e se transformou no monstro nos últimos segundos do episódio. Mas também não tinha nada lá falando sobre alguma confirmação dos produtores. E sim, mano, se tivesse alguma confirmação fora do Steven Universo sobre isso, com certeza iria estar lá. Porque os donos da Wiki americana arquivam tudo sobre a série de forma oficial. Tudo sobre a história dos personagens, características, curiosidades e também informações dadas pelos produtores da série com fontes de informações oficiais, confiáveis e tudo mais. Mas enfim, não tem nenhum pronunciamento dos roteiristas sobre isso, então resta nós fãs compreendermos, tentarmos enxergar de alguma forma os fatos dentro da série. Então vamos lá. Existe alguma confirmação que o Steven estava corrompido na série? Não. Existe alguma confirmação que o Steven estava transformado? Também não. A única coisa que nós temos são falas muito vagas ditas pelos personagens. E também as observações feitas por nós que estamos assistindo a série. Então agora nós vamos mostrar pra vocês os argumentos que indicam que o Steven se transformou usando seus poderes. E também os fatores que levam a crer que o Steven se corrompeu. E com isso a gente vai gerar uma discussão aí nos comentários. Lembrando que muitos dos pontos que nós vamos falar aqui foram contribuídos pelos inscritos do canal. Então desde já, muito obrigado. E vamos começar com as observações que indicam que o Steven se transformou num monstro usando os seus próprios poderes. Primeiro que esse ponto de vista é baseado na habilidade já presente no Steven de mudar sua forma física, assim como qualquer outra gem. Mas por ser um meio humano, essa habilidade pode se manifestar de formas diferentes, de formas únicas. E podemos ver detalhes na transformação do Steven em monstro que apontam para o uso desses poderes, claro que provavelmente de forma não intencional pelo Steven. Assim como é descrito pela metade no episódio Cat Fingers, para a transformação acontecer, você tem que pensar no que você quer ser e depois dar uma sacudida. Então basicamente o Steven teria que desejar se transformar em alguma coisa que seus poderes o transformariam. Isso acontece com seus dedos no episódio que a gente citou e depois com seu próprio corpo, quando seus poderes saem do controle e ele vira um monstro gato estranho. Também vemos uma mudança de forma no episódio Muitos Aniversários, onde o Steven ao se sentir com uma idade diferente da que ele tem, seus poderes acabam alterando o seu corpo, o transformando no seu estado de espírito. Também podemos citar o episódio Steve's Birthday, onde o Steven se estica para ficar maior e aparentemente mais velho e no fim do episódio ele também acaba se transformando em um bebê novamente. E por fim o Steven usa sua habilidade de mudança de forma para crescer seus braços e pernas no episódio 9 da terceira temporada. E esse é um episódio que eu acho muito engraçado por sinal. E bom, baseado nesses momentos, vemos que o Steven consegue mudar sua forma física de uma maneira bem mais abrangente por ele ser um ser orgânico. Ele consegue esticar o seu corpo com mais gems e também altera sua natureza orgânica, podendo ficar mais velho ou mais novo. Além disso, ele pode criar formas que pensam independente dele, como os dedos gato. Isso acontece muito provavelmente por causa dos poderes da Pink de gerar vida, combinados é claro com a parte orgânica do Steven. É como se ele pegasse o dedo dele, que é uma matéria, e desse vida para ele. Olha só que doideira. E assim como depende do estado de espírito para sua mudança de forma acontecer, Quando o Steven se considera um monstro no final de Everything's Fine, seus poderes saem do controle e o transformam em um monstro. Algo muito parecido com o que aconteceu no episódio Muitos Aniversários, mas em vez de ele alterar sua idade, ele altera o seu corpo, o seu ser como um todo. Outra coisa importante é a fala da Garnet em I Am My Monster, onde ela diz o seguinte, Enquanto o Steven achar que é um monstro, ele continuará como um. E bom, essa é uma citação que eleva muito a ideia do Steven ter se transformado, já que a própria Garnet teria falado o motivo dele ter se tornado aquele monstro. E assim como ela descreve, o Steven ficou daquela forma até ele mudar de ideia e enxergar sua humanidade. E esses são os argumentos que apontam para a ideia do Steven ter se transformado, porque ele se enxergou como um monstro. Mas se você tiver mais algum que a gente não citou aqui, pode colocar aí nos comentários que vai ser bem legal. Agora indo para a ideia do Steven ter se corrompido, vamos analisar os fatos e fazer algumas observações. Primeiro que essa ideia existe desde o lançamento da abertura do Future, onde várias pessoas já observavam a semelhança do monstro da abertura com o Steven. E muitas fanarts inclusive surgiram do Steven se corrompendo com o tempo, se transformando aos poucos em um monstro. E essa comparação do monstro com o James Corrompidas não é à toa. As James Corrompidas aparentam ser monstros e até foram chamadas assim por muito tempo durante a primeira temporada. E claro, como o Steven é um gem, ele poderia ter sim se corrompido de alguma forma nova. E essa nova forma seria causando a si mesmo os mesmos danos que o dano das diamonds teria causado nas gems. E isso é claro, desconsiderando completamente a ideia do último vídeo para ficar mais claro. Então o Steven teria que estar quebrado em três formas diferentes, mentalmente, sentimentalmente e fisicamente, os três mentes. E durante o Steven em universo futuro, nós vemos essas três áreas se quebrando no Steven. E na minha opinião, o episódio que mais deixa claro isso é Homeworld's Bound. Porque o Steven está ao completo oposto dos poderes das diamantes. A Yellow cura a forma física e o Steven está com a forma física quebrada. A Blue deixa as gems alegres e o Steven está ao completo oposto disso. E a White tenta ajudar a sanidade do Steven, mas a gente sabe o que aconteceu, né? O Steven estava completamente fora de si. Então basicamente, o que o poder das três diamantes faria com a gem, o Steven já fez consigo mesmo? Mais uma vez lembrando que nós estamos desconsiderando a teoria do último vídeo, levando em consideração a ideia habitual que a corrupção estaria ligada aos poderes das diamantes. Então não é uma coisa tão impossível o Steven ter se corrompido por estar passando por problemas complexos? Mas alguns argumentos que apontam para o monstro e o seu protagonista corrompido são os seguintes. Sua aparência, ter seus poderes, resistência e forças aumentados. Sua sanidade ter sumido completamente, fazendo ele atacar tudo que via pela frente, assim como uma dinha corrompida. E por fim, um detalhe muito conveniente é que o Steven se curou logo após ele ter chorado no oceano, que também banhava White, Blue e Yellow, que é o mesmo procedimento usado para curar uma dinha corrompida. Mas é claro que isso tudo pode ser uma grande coincidência, tá? Pode ser uma grande coincidência também. E de contraponto a fala da Garnet, que apoia a ideia do Steven ter se transformado por causa dos seus poderes de transformação, temos a pergunta feita pela Blue, onde ela pergunta se o Steven se corrompeu. E por mais que isso seja uma pergunta e não uma afirmação, a Blue já deve ter deduzido isso por causa do Steven em Home Awards Bound e da experiência dela com Dias Corrompidas. E vale destacar que a Yellow também pensou o mesmo, já que ela enfatiza a pergunta da Blue perguntando como o Steven teria se corrompido. Além do posicionamento das duas diamantes, temos a Connie, que faz menção aos poderes de cura do Steven pouco antes dele se destransformar. Deixando a entender que os poderes de cura do protagonista seriam necessários para curá-lo, assim como uma dinha corrompida. Outro detalhe interessante é a White que é derrubada ao tentar entrar na mente do Steven, e diz que aquela coisa não era mais o Steven, uma frase que é normalmente dita se referindo a Dias Corrompidas, o próprio Steven diz algo parecido a Bismuto no seu retorno lá na quinta temporada. E só lembrando que a White é uma gem que é especializada em entrar na mente de outras gems, e diz com clareza que aquilo não era mais o Steven, então seja lá o que ela viu ao tentar entrar, não deveria ser uma simplesmente perturbada, mas talvez uma mente corrompida, uma mente que também se tornou um monstro. E só mais um detalhe é que ao meu ver seria muito mais fácil ligar o Steven ficando rosa e bugando sua forma física à corrupção do que aos poderes de transformação. O Steven rosa poderia simbolizar justamente a corrupção evoluindo aos poucos até explodir de vez lá no episódio... que eu esqueci o nome como é, Everything's Fine. E claro que pegando essa ideia do Steven ter se corrompido, ele ter feito isso sozinho, isso seria uma nova forma de corrupção, e também enfatiza a ligação dos poderes das diamantes às gems corrompidas, porém ainda não impede que a teoria do poder da Rose ser o motivo da corrupção seja verdade. E bom, depois de apresentar esses fatos pra vocês, eu quero ver o que vocês acham aí nos comentários. Mas, na minha opinião, cara, como esse é um assunto muito em aberto, e que as duas possibilidades fazem bastante sentido, você pode sim fazer uma teoria considerando qualquer um dos lados, isso é claro, até a gente ter uma confirmação clara pelos produtores de como exatamente o Steven se transformou num monstro. E mano, não se surpreende se apareceu uma teoria usando a ideia dele ter se transformado usando seus próprios poderes aqui no canal, porque como eu disse, cara, as duas possibilidades são bastante plausíveis. Elas podem ser usadas como argumento dependendo da teoria ou do contexto, porque é uma coisa em aberto. O fato do Steven monstro ter se corrompido ou não é um dos assuntos em aberto deixados pela série, e cabe a você enxergar da forma que achar melhor. E essas não são as duas únicas formas de ver o que aconteceu. Talvez o Steven monstro seja um novo poder do Steven, ou sei lá, uma forma super gem que ele atingiu, ou algo do tipo, algo como o Osaru de Dragon Ball, que é uma das transformações dos Saiyajins lá do anime. E eu não vou me aprofundar tanto no debate de qual visão do Steven monstro está mais correta, porque cada argumento a favor de um lado possui um contraponto. Por exemplo, eu posso dizer que a Garnet disse aquilo sem ter propriedade do que realmente estava acontecendo, mas o mesmo vale pra falar das diamantes. Então pra mim as duas tem seus pontos fortes e fracos, mas eu vou deixar essa discussão aí pra gente discutir nos comentários. E bom, o Steven corrompido não foi o único argumento que gerou discussão nos comentários. E antes de acabarmos o vídeo, eu vou trazer mais alguns aqui bem interessantes, bem rapidinho, beleza? Primeiro que muita gente disse que a corrupção não veio da Rose simplesmente porque se ela tivesse corrompido, ela poderia descorromper as Gems. E sim, isso até que faz sentido. Mas se olharmos pra série sem considerar a teoria da Rose, vemos que os causadores da corrupção não possuem uma ligação direta com a cura. Isso porque pra curar uma Dinha corrompida você precisa das 4 diamantes. Porém quem supostamente corrompeu as Gems foram Yellow, Blue e White. Ou seja, seguindo a ideia que vocês usaram pra destruir a teoria, apenas as causadoras do dano seriam necessárias pra curar a corrupção. Sendo que a gente sabe que a Pink, mesmo sem ter corrompido as Gems, era necessária pra curar a corrupção. 3 diamantes corrompem, mas seria necessário 4 para curá-las. E distorcendo um pouco as coisas, levando para a teoria, 1 diamante corromperia, mas seria necessário 4 para curá-las? Acho que deu pra entender mais ou menos, eu falei um pouco rápido, mas qualquer coisa, comenta aí embaixo que eu tento responder, beleza? Outra coisa que vocês comentaram foi que a Rose não conseguiria defender a Garnet e a Pérola e usar o ataque de dentro de uma bolha. E bom, pra resolver esse problema, a Rose poderia sim ter feito bolhas à distância pra proteger a Garnet e a Pérola à distância. A gente vê o Steven fazendo algo parecido no episódio Fragments, pra pegar um peixe no rio. Então a Rose teria protegido Pérola e Garnet, que inclusive estavam distantes uma da outra, como mostra no flashback da Pérola. E só aí a Rose teria usado seu suposto poder de corrupção pra defender as Gems do ataque das Diamonds. Outra observação interessante é que se a Rose realmente tivesse feito isso, Garnet e Pérola teriam visto, logo elas teriam suspeitado da Rose, né? Mas cara, talvez por impulso elas tenham se protegido do ataque, cobrindo seus corpos e com isso não teriam visto o que aconteceu. Até porque teria luz forte, uma luz muito forte vindo do céu e outra vindo da terra. E pra finalizar, um assunto bem polêmico. Muita gente fez questão de afirmar que a série deixou claro com certeza como a Pink teria destruído as Gems se tivesse participado do ataque. Olha só, pensa comigo aqui, cara, eu vou seguir a lógica de vocês. White destrói a mente, Blue destrói os sentimentos, Yellow destrói a forma física e a Pink destrói a aura, as pedras por causa do grito sônico, a sanidade mental destrói a vida dada por ela para as Gems, não destrói, mas embolha todas as Gems pra que elas não se reformem, ou então teria feito elas se autodestruírem com seu poder telepático. Pois é, mano, a série deixou tão clara, mas tão clara como seria a participação da Pink no ataque que cada fã acha que aconteceria de uma forma diferente. Sim, mano, esse assunto é bem mais complexo do que parece. Mas ok, eu acho que esses foram os assuntos principais que foram discutidos na última teoria. E se você gostou desse estilo de vídeo onde a gente põe na mesa esses assuntos que dividem opiniões em Steven Universo ou em outros cartoons, comenta aí embaixo que quem sabe a gente não faz mais análises como essa. Lembrando, mano, que a ideia desse vídeo é discutir um pouco mais sobre esses assuntos e assim também é pra todos os outros vídeos do canal. E as teorias que a gente traz não são criadas com a intenção de serem fatos, mas sim com a ideia de ter novas visões sobre os acontecimentos. É um trabalho bem parecido com o que os historiadores fazem, tá ligado? E assim como os historiadores, nós mostramos as hipóteses pra comunidade e debatemos sobre esses novos pontos de vista. Desculpa de verdade se o vídeo ficou muito grande, mas... Desculpa, só tenho o que dizer, desculpa. E se você viu até aqui, deixa aquele like pra apoiar a gente e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos como esse. E se você quiser, é claro, pode me seguir nas redes sociais pra me acompanhar fora do YouTube. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! E vamos conversar bastante aí nos comentários, hein? Tchau! 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 Tchau!